Bom dia, segunda-feira, tamo aqui hoje, a Titi Tinoar, tamo chegando e hoje eu tô com um grande amigo aqui, o Aron Tura, da TV Foco. Bom dia, bom dia, ouvintes queridos. Obrigada, obrigada, viu Aron, que você tá aqui com a gente. Bom demais pra quem tá assistindo a gente aqui pelo Face também. O Aron é meu querido amigo, né, trabalhamos juntos na Editora Abril e ele tá sempre comigo lá na Sônia Abrão também, no A Tarde é Sua. Beijo pra você, Soninha. Beijo, Sônia, uma delícia, né, uma parceria muito gostosa a nossa. Eu tava falando com ela essa semana, né, falei, ela sabe, né, que eu tô aqui na Mundial, que a Caras tem essa parceria com a Mundial. Ela falou, ai, que saudade que eu tenho de rádio. Ah, é uma grande radialista, né, sem sombra de dúvida, uma história grande no rádio. E rádio é uma escola, né, então vem aí a Soninha. Mas o Aron, ele teve no sábado, na festa de Outro Lado do Paraíso. Que festão, que festão da Rede Globo. Vai contar tudo pra gente aqui. A novela estreia hoje, né, no lugar de A Força do Querer, que já deixou saudade. Sexta-feira a gente viu o último capítulo. Como doeu assistir o último capítulo, né? Doeu, doeu assistir o último capítulo. Pro novelão, a Glória Pérez conseguiu acertar ali todas as arestas, né, e fechar com chave de ouro, realmente. E com uma audiência gigantesca, né, Marcinha? Então, sai hoje, né, o Consolidado, né, Aron? Hoje sai a audiência consolidada, mas tudo indica que ficou próximo ou superou a Avenida Brasil, que foi o fenômeno, né, de 2012 aí, né? Estamos na torcida. Na torcida pela Glória Pérez por esse novelão aí. Parabéns, e o Glória, eu não canso de dar parabéns. E olha, se você tá ouvindo a gente, liga aqui, ó, 3171-0221 ou 3262-4490, tá? Liga aqui, aproveita que o Aron tá aqui, que também tá cheio de notícia quentinha. Vamos, é? Ruê o Aron aqui. É, tô cheio de corpos pra contar. Então fala da festa. Olha, da festa, até pros ouvintes aqui da Mundial, tem muitas coisas pra contar. Tá, assim, o grande destaque é realmente pro elenco, né, que chegou em grande estilo. A festa ocorreu lá no Parque Laje, no Rio de Janeiro, e contou com o elenco todo. Aquelas festas da Globo, né, festão, né? Ah, festão, mas nós aqui, jornalistas, trabalhando muito, né, Marcia? Com certeza, não tem como. Pra gente nunca é festa. É, pois é. Mas é uma fonte, né, um jeito legal da gente conseguir um monte de entrevista. Ah, e falar com esses artistas tão cobiçados, entre eles, Marieta Severo. Marieta, linda. A grande vilã, você ouvinte, que vai conhecer hoje, Sofia. A grande vilã do horário das nove. Não, e por coincidência, Sofia... Então, a Marieta vai ser mãe da Grazi Massafera. É, as duas repetem essa parceria. De verdades secretas, né? De verdades secretas. E, na vida real, a Grazi tem uma filha chamada Sofia. É incrível isso, né? Bonitinho, né? Eu não sei se o Valsir Carrasco não fez de propósito, porque ele adora fazer isso. Mas é um nome forte e muito bonito, por sinal, né? Sim, sim, com certeza. Agora, Marieta Severo falou com a gente lá, foi muito solista, muito legal, bacana a postura da atriz, postura de veterana, de querida. E ela falou sobre essa história da parceria com a Grazi, né, Marcinha? Você sabe que elas se conectaram muito rápido. Ela falou que desde verdades secretas, ela não conhecia a Grazi a fundo, não eram amigas, mas ali ela sentiu que ela tinha uma conexão muito grande. E foi na vida real, né? Na vida real que transportou de verdade pra novela, que foi o que a gente viu aí, né? Sim. E aí ela falou sobre essa parceria que é incrível dividir a cena com Grazi Massafera. Que vai fazer vilã também. Que é, a vilã é Lívia, né? É a Lívia, é. Você aí vai guardando os personagens. Aliás, tá aqui na capa da Tititi dessa semana, olha, tá vendo? É a primeira capa da próxima novela, né, que estreia hoje. Então, tá aqui já. A Lívia vai ser mais perigosa do que Bibi e Irene Juntas. Olha que chamada, hein, gente? Porque a Irene também foi, né, em A Força do Querer, uma grande vilã, né? Só não gostei daquele final da Irene. Você e muita gente, né? Ai, eu achei muito exagerado, ela com cara de coringa do Batman. Ficou confuso, a gente não sabia o que estava acontecendo ali, aquelas alucinações que ela teve. É, o Yuri lá no meio. É, uma criança, não só o Yuri, outros amiguinhos dele, né? É, eu achei muito forte. Aquele momento eu não curti, não. A gente esperava outra coisa ali, né? É, com certeza. Agora, dessa vilã da Marieta Severo tem essa história. Então, a gente pode esperar uma grande vilã. Uma das perguntas que eu fiz pra ela, Marcinha, é em quem ela se inspirou, né? Qual vilã? Porque tem tantas, né? Nossa. E ela deu... Nazaré Tedesco, tem o que não falta é vilã. Ah, Carminha. Carminha. Sabe que ela deu uma resposta incrível. Ela falou, olha, incrível e triste ao mesmo tempo, porque ela falou, eu abro o jornal todos os dias e eu me inspiro pra ser essa vilã. Meu Deus. Porque o que eu vejo de coisas aí, então, dessa maneira, já é o suficiente pra eu ser uma vilã. E ela sabe que vai ser odiada, ela vai trabalhar muito pra isso, pra ser odiada como a personagem Sofia, né, Marcinha? Agora, eu não lembro o nome ainda, porque é tanto personagem novo que a gente acaba não decorando. Mas, enfim, eu tenho uma impressão que a personagem da Eliane Jardini vai causar muito, porque ela é extremamente preconceituosa. Racista. Racista e é um preconceito descarado. Ela chama a empregada, ela fala coisas pesadíssimas que eu nem vou repetir aqui, porque o ouvinte não merece ouvir. Não merece. Logo de manhã, uma coisa tão feia. Nenhum horário, aliás. Num país cuja população, 52%, é formada por negros, né? A diversidade neste país incrível, né? Graças a Deus, e nem vou repetir o que ela fala, mas é horrível, eu acho que a Globo talvez tenha problemas aí, hein? Vai pegar pesado. Eu entrevistei a Eliane Jardini lá na festa de Outro Lado do Paraíso, lindíssima. É linda, é linda. Gente, é muito incrível, né? Porque você assiste esses artistas na novela e realmente quando você vai lá, você vê que eles são pessoas muito bacanas. No caso da Eliane Jardini, ela fala sobre isso. A minha pergunta foi, ela é uma vilã? E aí ela respondeu uma coisa também que me sou muito forte, e ela disse assim, não, ela não é uma vilã, ela é burra mesmo, né? Porque assim, o que é a burra? É essa questão da personagem que vai ter preconceito com a empregada porque o filho... Se apaixona pela empregada. Pela empregada. E a empregada é negra. É, pessoal, a empregada é negra, como se isso fosse algum motivo, pelo amor de Deus. Século XXI aí. E aí o que que acontece? Então, assim, a personagem dela vai ter toda essa zona de preconceito e ao mesmo tempo ela me disse o seguinte, a gente vai guardar os nomes aos poucos, o ouvinte também. Ela diz, olha, a minha personagem tem dois filhos, né? Mas eu não sei quem os criou, porque eles são tão bem criados, eles têm tão bom caráter que não parece que foi a mãe quem os criou. Ela vai ser uma peste. E a personagem da Marieta Severo também, ela tem três filhos, né? Inclusive a Grazi Massafera, que é a Lívia, e tem uma outra personagem que é a Nan. Ah, a Juliana Caldas. Juliana Caldas, a atriz. Atriz estreante aí. E aí também vai causar muita raiva na gente, porque ela simplesmente manda a menina pro exterior estudar porque ela tem vergonha dela. Então é uma coisa assim, medonha, 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 medonha. Mas quem mais que você viu por aí? Olha, Marcinha, só pra completar, tem uma... A família da Marieta Severo, pessoal, ela... Eu fiquei olhando o núcleo, porque assim, o Sérgio Guinzer vai ser o Gael. O Gael, o que é o Gael? Ele vai ser um cara que vai bater na Bianca Bin. Na Lua de Mel, né? Na Lua de Mel, que é a protagonista da novela. Além, então tem o Gael, tem a Lívia, que é a Grazi Massafera, e tem a Juliana Caldas. É, são os três filhos. É, a Juliana Caldas, claro, não é mau caráter, pelo contrário. Não, essa deve ser do bem, mas os outros dois filhos são do mal. É, a Família... Família... É uma pesada ali. Pesada, pesada. Olha, tamo aqui, Tititi Noir, 31710221, ou 3262-4490. Liga aqui pra gente, manda mensagem pelo Facebook, porque a gente já tá aí absolutamente conectado, tá? É, vamos... Quem mais que tava lá? Olha, eu entrevistei uma... Quem causou quando chegou? Olha, causou, sem sombra de dúvidas, Fernanda Montenegro, que vai interpretar uma mística aí, né? Ah, é um personagem bem diferente, né? É uma mística. É uma mística. Porque a Fernanda Montenegro, gente, ela vai interpretar a personagem Mercedes, e essa personagem, ela vai fazer previsões do futuro. A novela inteira. Pelo que eu entendi... Os ouvintes da Mundial vão gostar, hein? É verdade, tem essa parte mística, então assim, ela realmente vai começar a guiar alguns personagens. Fernanda Montenegro, pessoal, como vocês podem imaginar, uma diva da televisão, chama atenção por onde chega, e lá não foi diferente. Glória Pires, que também vai estar nessa novela, né? A Glória faz uma personagem muito sofrida e... Muito sofrida, né? Porque é o sogro, né? É porque é o sogro, né? A arma pra ela se separar do filho dele, né? Do marido. E ela vai... Ela fica meio perdida na vida. E o sogro que é o Juca. O Juca Oliveira, gente. O Juca de Oliveira. É maravilha. Não, o elenco é... O elenco é sublime, sublime, sublime. Agora, eu entrevistei uma pessoa que eu tenho certeza que os ouvintes da Mundial também se lembram muito bem, que é a Najara Tureto. Nossa, Najara. Gente, essa atriz, ela fez grandes novelas e ela tá voltando à TV Globo agora no papel de uma das componentes ali do bordel que vai ser cultivado pela Laura Cardoso. A personagem da Laura Cardoso... É dona de um bordel. Dona de um bordel. Quem diria, hein? A dona Laura, ela fez 90 anos, né? E foi aplaudidíssima, né? E por sinal... Foi 90 que ela fez, né? 90 anos de idade. E tá na ativa, tá trabalhando, tá fazendo a gente se emocionar, sentir raiva, porque quando ela faz vilã, também sai de baixo, né? Sai de baixo. Dona Laura... E você, ouvinte da Mundial, vai ver Laura Cardoso, Marcinha sabe muito bem disso, de cabelos vermelhos. Ah, é, ela vai tá de cabelo vermelho. Vai ser bem aquela piriguetona, né? Ah, total. Mas olha, vamos falar um pouquinho da Fazenda, né? Antes disso, eu quero comentar com vocês a Adriana Bombom. Ela teve ontem no Domingo Show, no Geraldo Luiz. Querido Geraldo, que também tem paixão por rádio. E aí, ontem foi revelado o teste de DNA, né? Porque tem umas duas semanas a gente tava lá na Sônia e a gente comentou, né? Tinha uma grande expectativa, né, Marcinha? Em cima disso, porque a Adriana, ontem a gente conferiu direitinho, ela foi realmente criada num orfanato, porque a mãe não tinha com quem deixar ela e a Andréia, a irmã gêmea dela. Ela e a irmã, né, Marcinha? É, exatamente. Adriana Bombom e a irmã foram criadas no orfanato. No orfanato, porque a mãe tinha que trabalhar, não conseguia ficar com elas, enfim. E elas nunca tinham visto nem foto do pai. E ontem foi feito o exame de DNA, esse pai foi levado pela produção do Domingo Show. Um senhor muito simples, que não sabia quem era Bombom. A Marcinha e a gente veio juntinho hoje pra rádio e ela tava me contando essa história, porque eu não tive a oportunidade de acompanhar de perto. Ele não sabia, né, Marcinha, quem eram as filhas. Ele não sabia, ele não sabe quem é a Adriana Bombom. Porque quando, no momento lá no palco, um pouquinho antes de entrar, ele tava cercado por duas assistentes de palco do Geraldo. Aí ele fez assim, essas são as minhas filhas? Ou seja, ele não tem ideia, ele é muito simples, muito humilde. E a hora, tava todo mundo assim, com receio, como é que vai ser a reação da Bombom e tal. E ela falou, ela falou, gente, eu nunca falei que eu não queria conhecer meu pai. É que não fez falta na minha vida, porque minha mãe é uma guerreira, mas eu nunca falei que eu não queria. E aí foi o que aconteceu. Ela foi lá, abraçou. Foi muito emocionante, né, pelo que eu vi. Foi muito emocionante. Aliás, hoje, às duas da tarde, a Adriana Bombom vai estar comigo lá no TV Tititi. Que delícia, hein? Lá no estúdio da Caras. Vamos perguntar tudo isso pra ela, tá? Então, você que tá acompanhando a gente, duas da tarde, uma live, né? Logo ao vivo, né, Marcinha? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, pessoal. E aí nós vamos falar, ela vai falar do casamento, vai falar da fazenda. Aliás, Aron, o que que é essa história, né? Porque a gente, eu tô indignada. Ai, gente, você e o Brasil. É, o tapa que o Yuri deu na Munique, né? Ninguém entendeu nada. Que é essa que ele tá ficando lá. Ninguém entendeu nada. Por sinal, no programa. Porque ele não foi expulso. É agressão. Ele deu um tapa na cara dela. Resgata lá que vocês vão ver. É, pessoal, tem um vídeo. A Marcinha tá contando aí pra vocês. A gente publicou também esse vídeo. Tem esse vídeo do Yuri. E tá na internet. Ele tá numa discussão acalorada com a Munique. Por sinal, no programa de ontem, eles comemoraram um mês. Ó. Um mês juntinhos como namorados. Aí dentro da fazenda. E o tapinha não dói. É. E aí a gente não entendeu, né, Marcinha? Não. Porque ele tava numa discussão com ela. A gente vê que ela tá bem contida. Mas ele dá um tapa na cara da Munique. Ele deu um tapa nela. No rosto dela. E ninguém fez nada. Só que por muito menos a... Eu não lembro o sobrenome. A minha Duda, na primeira fazenda, estavam na piscina. Não sei se todo mundo lembra. Ela era o Galeaço, o irmão do Bruno. Galeaço, é. Ele fez uma menção que talvez fosse encostar no seio dela. Ela fez assim e ela foi expulsa. Com o contovelo. Porque é uma reação normal de qualquer mulher. É instintivo, né? Você se proteger. Não, é automático, né? É automático. O corpo responde. E foi expulsa. O Marcos, por muito menos, também foi expulso do Big Brother no começo do ano, né? Porque agarrou o braço da Emily, mimimi. É, teve a história da agressão. Agora, essa história aí... A história aí, né? A história do Yuri realmente chama atenção porque a Fazenda realmente nem se pronunciou, viu, Marcinha? Ninguém falou nada, né? Eu assisti a edição de ontem, porque a gente assiste tudo, viu, pessoal? É, a gente tem que assistir. Fica anteninha ligada. É. E aí, a própria edição do programa não se pronunciou, não teve nem a demonstração da cena não mostraram nada. Nada, ninguém falou nada. Ou seja, sabe aquela história de ficar em silêncio? É, fingi de morto. Total, né? Fingi de morto, total. Agora, só pra falar da Fazenda, o Marcos, você viu ontem, também foi ao ar a edição da Fazenda no Compacto, Ana Paula Minerato falando, e aí, Marcos, a gente vai ter um relacionamento? E aí, ele falou que prefere deixar tudo como tal, ou seja, não vai rolar um namoro aí, não. Não, não. A mãe dele mata ele, eu acho. Mata, né? Olha, e uma coisa que estourou esse final de semana também, super bonitinho, foi o namoro do Jonathan Azevedo, que interpretou o Sabiá, um dos grandes destaques aí da Força do Querer. Eu acho que ele deixou acabar a novela pra assumir o namoro com a Lelezinha, né? Que é aquela cantora do Dream Team, do Passinho. É, pois é. Bonita menina, linda. Lindos os dois, né? Os dois. Ele também é muito bonito, ela. Não, e um grande destaque na Força do Querer, era, já falei isso aqui, era pra ter morrido no segundo capítulo, né? Muito rápido, né? Imagina, foi até o final e ainda matou o Rubinho. Porque na história da Bibi da Vida Real, pessoal, realmente, né? O Sabiá existiu com outro nome, claro, mas ele morre. Então, assim, lá... Sim, e o Rubinho fica, né? O Rubinho da Vida Real tá preso até hoje, né? Tá preso, ele não morreu como aconteceu em A Força do Querer, né? Pois é. Por sinal, muita gente destacando a atuação do Emílio... Dantas. Do Emílio Dantas. Maravilhoso. São tantos personagens aqui. Maravilhoso. Na Hora da Morte. Muita gente destacando isso. Ah, mas foi muito bem. Aquela cena foi muito, muito boa. A única coisa que eu senti falta no último capítulo de A Força do Querer foi um diálogo entre o Rui e o Zé. É, é verdade. Porque a cena do Quase Afogamento foi maravilhosa. A cena do resgate do índio, que, aliás, o índio usa aliança, hein, gente? Ah, é. Prestou atenção. O resgate do índio... A Maria Fernanda Cândido, a Joyce com a Ivana, né? Depois da cirurgia, da retirada dos seios. Sim, eu acho que faltou um... Agora, é... Foi linda essa cena do Rui com o Zé, que foi maravilhosa. Mas eu acho que faltou um desabafo ali dos dois, né? Até porque eles brigaram tanto, pessoal, durante a novela por conta da sereia ritinha e tiveram tantos desafetos que, quando eles se tornam amigos, eles têm que falar alguma coisa um pro outro, né? Mais profunda. É, eu acho, né? Eu acho. Eu também senti isso. E, olha, falando em A Força do Querer, a capa da revista Ana Maria dessa semana traz aí Juliana Paz, né? Que fez essa... É o papel da vida dela até aqui. Essa diva, né? É, maravilhosa. De perigosa. A gente odiou. A gente amou odiar Bibi. Bibi burra. Bibi burra. Mas que no final acordou. E ficou com o bonitão do Caio. Capa da revista Ana Maria. Não sei se dá pra vocês verem, mas se vocês forem até as bancas, vocês vão devorar. É maravilhosa. Eu amo essa revista. Fora que, né? Tem esse caderno de culinária que eu uso direto, né? Eu cozinho, eu faço as minhas comidinhas, mas eu não sou daquela que faz de olho, assim, né? Ah, é preciso ter a receita. Da receita, então... Nem preciso dizer nada, né? Eu também preciso seguir a... É, a gente segue a receita, né? Mas, enfim. Então, tá aí. E a capa da revista Contigo dessa semana, que eu queria dar um toque também, é Patrícia Poeta, né? Essa... E, aliás, vamos falar de Ana Maria Braga já, né? Olha, ela deu uma declaração agora há pouco no Mais Você, a gente traz as informações. A Ana, a gente vai falar já, já. E aí, a Patrícia Poeta, na capa da Contigo, sempre cuidei dos outros, hoje eu olho mais pra mim. Então, tá aqui, toda linda. Eu acho que ela tá magra demais, mas ela gosta assim, né? Mas ela gosta assim, é linda. É linda. Sempre foi muito, muito linda, muito linda. E aí, vamos falar de Ana Maria Braga, né? Semana passada, foi o Léo Dias... Foi o Léo Dias, o jornalista Léo Dias, no final de semana, na verdade. Nosso colega, exatamente. Que ele publicou, né? Ele falou, né? É, ele publicou, na verdade, na coluna dele que ele tem no jornal O Dia. O que que aconteceu, Marcinha? A gente tá falando aí da nossa Patrícia Poeta. Ela e o Zeca Camargo apareceram de uma hora pra outra do nada, substituindo Ana Maria Braga no Mais Você. E aí, todo mundo já fica perguntando. A gente achou que ela tava de férias de novo, né? De novo. E aí, o que que aconteceu? O Léo Dias, no final de semana, publicou, então, que a Ana Maria teria se afastado do programa pra retirada de um câncer de pele, uma coisa muito séria. No rosto. Na região do rosto. Então, assim, ela estaria descansando na fazenda dela em Sorocaba, repousando pra retomar as funções no trabalho. É. E agora há pouco, no início do Mais Você, a gente tá com a anteninha ligada. Opa, a gente tá aqui, mas a gente tá ligado em tudo aí. Ela voltou e deu uma declaração, Marcinha. Ela disse que... Na verdade, ó, vou até abrir aqui pra ler pra vocês, porque tem essa história da declaração da Ana Maria. Olha só. Ana Maria Braga disse que seria melhor... Tem gente que é melhor com uma rolha na boca. Na verdade, ela quis se referir aos jornalistas que publicaram essa história aí do câncer, né? E o Louro José, que é o, né, parceiro de Ana Maria, ele frisou o seguinte, ó. Eles fizeram a festa no final de semana com as notícias sobre a veterana da televisão. Ele quis dizer aí que os jornalistas fizeram a festa, né? Mas, assim, mais uma vez vai ficar nos rumores que a Ana Maria Braga tem algum tipo de problema de saúde, mas o resumo da história é que ela está bem, apareceu muito bem hoje. A gente já gravou a vinheta ontem. Olha, a gente está com um ouvinte na linha. Oi, alô, quem está falando? Alô, bom dia, Solidade. Bom dia, o teu nome? Solidade. Oi, querida, obrigada, viu, por ter ligado pra gente. Quer fazer uma pergunta? Eu fiquei numa dúvida, eu sou uma pessoa de poucas novelas. Sim. E uma das poucas que eu curti muito foi a Força do Querer. Ah, foi maravilhosa, né? Delícia. Foi. Mas a Ivana, a Ivana é trans homem. Transgênero. Mas, na verdade, ela não deveria ter ficado com o Cláudio. Com o Cláudio? Você achou que não? Não teve sentido. Por quê? Mas ela gostava dele. É. O que você achou que pegou mal? O que pegou mal é o seguinte. Assim, eu estudo bastante, eu sou terapeuta política, então é uma... É uma das coisas que a gente tem que estar estudando, né? Pra saber, entender o cliente e tudo mais. Claro. É, mas ali foi estranho, porque diante de tudo que ela passou pra chegar até ali onde ela está, depois deu a impressão que ela jogou tudo pro alto no momento que ela viu o Cláudio. É, que era o grande amor da vida dela, né? Ela sempre gostou muito dele. O que eu achei mais surpreendente foi ele aceitar, na boa, né? Porque quando ele foi embora pro exterior, ele deixou uma menina de cabelo comprido, né? Uma moça. E voltou com um rapaz com barba. E voltou com um rapaz de barba, né? Inclusive no final da novela Sem os Seios. Isso foi o mais impressionante. Foi. O modo como ele aceitou, né? Que chamou a atenção. É, porque... É, aquela coisa de último capítulo, né? Ele acabou... Não teve um papo maior, né? Não. Mas aí acabou com o beijo. Eles tinham gravado duas cenas. Uma sem beijo, os dois virando amigos e o outro terminando realmente com um romance. Eu achei que ia ao ar uma com romance, por sinal. Sabe? Aliás, desculpa. Eu achei que ia ao ar somente a cena como amigos. Que faria mais sentido. Não porque, né? Mas assim, o processo de aceitação dele, né? Sim. Em relação a ver a nova figura da Ivana. Que virou Ivan. Que virou Ivan. Então tá, meu amor. Olha, obrigada por você ter participado, tá? Fica sempre aqui com a gente. Liga sempre todas... Eu escuto vocês desde o primeiro dia. Ah, meu amor. Que delícia. Muito obrigada. Fico muito feliz, viu? Tá? Muito obrigada. Bom dia. Bom dia, meu amor. Bom dia. Obrigada. Aron, vamos falar da Gretchen? A gente já tá acabando o programa. Gretchen vai ter um reality no Multishow. Por sinal. Gretchen, com tudo aí, volta no Multishow. Volta, não. Vai estrear um reality show de 15 episódios no Multishow. E são 15 episódios, pessoal, onde ela vai retratar a vida dela, Marcinha. E com a família toda, inclusive Tami, né? Com Tami e Sula Miranda. A Sula também? A Sula Miranda também tá envolvida no reality show. Ah, que bárbaro. Vai mostrar o dia a dia de Gretchen. Com o marido, com os filhos, com tudo, né? Com tudo, né? Isso em Recife, Mônaco, São Paulo. Portugal, será? Portugal. Portugal, com o marido português dela. Gretchen, boa sorte aí, viu, querida? Ela tinha me... Escreveu pra mim a semana passada, falando que ela tava voltando. E com uma grande novidade. Mas a gente acabou nessa correria, a gente acabou não falando nada. Uma grande novidade mesmo, né? Muito, muito, muito grande novidade. Bom, gente, daqui a pouquinho a gente já tá indo. Olha, eu quero agradecer muito a audiência. Eu sei que vocês estão aqui de coração. Muito obrigada, Aron. Você... Ah, eu adorei, Marcinha. Querido, eu brinco que ele é quase meu filho. Você é minha querida. Ele tem a idade do meu filho? É quase meu filho. Olha que honra pra mim, né, pessoal? Meu filhinho loiro. Ah, que delícia. Eu também, eu de verdade também é polaquinho, mas tamo aqui. Polaquinho. Polaquinho, o meu Maurício. Gente, obrigada. Fiquem com Deus. Bom dia. Segunda-feira, 10 da manhã, a gente tá aqui de volta, tá? Tititi Noar. Beijo pra todo mundo. Tchau. Beijo, tchau. Tchau.